Nós vamos falar de um outro acidente que matou o preparador de goleiros do Rolândia Esporte Clube. Ele morreu nesse gravíssimo acidente que nós vamos te mostrar agora, nesse fim de semana. Daniela Calçavara, um ótimo dia pra você. Teve mais gente ferida nessa história? Bom dia, Riva Aroli. Bom dia a todos. Sim, Riva, no total foram quatro vítimas nesse acidente. Infelizmente, o preparador de goleiros do Rolândia Esporte Clube, Josimar Fernandes, de 54 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse acidente aconteceu na BR-369 entre Cambé e Rolândia. O treinador de goleiros estava voltando pra Londrina depois de um treino e com ele havia dois jogadores ali no carro que foi atingido por um outro veículo que vinha na direção contrária, mas aí acabou perdendo o controle dessa direção, atravessou a pista, atravessou o canteiro central e bateu de frente com o carro onde estavam essas três pessoas. O motorista do carro que provocou o acidente também ficou ferido e as quatro vítimas foram levadas pra Santa Casa de Cambé. Infelizmente, na madrugada de domingo, o preparador de goleiros não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele vai ser enterrado agora pela manhã aqui em Londrina. Riva. Ah, você tá vendo aí nas imagens, né? O trânsito muito pesado sempre da BR-369, quando dá acidente, para absolutamente tudo. Agora é difícil da gente entender como os dois veículos acabaram batendo de frente, o que acabou matando aí esse homem que é o preparador de goleiros. Havia outras pessoas com ele também, hein? BR-369 na região norte aí do estado, faz a ligação até Ourinhos. Ela é muito violenta. Sempre há acidentes graves aí nessa região. Olha, os dois carros, um entrou no outro. Tamanha força da batida. E o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros pra tentar fazer todo esse socorro, né? Nessa hora, corre-se o mais que se pode pra preservar a vida, tentar resgatar as pessoas do jeito que é possível. Valeu, Dani. Obrigado.